Música Oi divas e divos, eu sou a Jéssica e sejam muito bem vindas ao meu canal Música No vídeo de hoje eu to aqui sem meios, sem nada Porque é um vídeo de espadeio E nesses dias, gente, eu confesso que eu não gosto de ficar com nada de maquiagem É um dia que eu tiro pra relaxar, pra descansar a minha pele E sempre que possível ficar até sem roupa, tá? Nesses dias, tipo, ficar só com um pijama, só com um roupão mesmo E nada por baixo e você sente um dia livre, um dia de descanso E é uma delícia e toda mulher merece um dia Então eu gravei aí algumas receitinhas caseras pra vocês Pra remoção de cravos E gravei, eu lavo meu cabelo Como vocês são acostumadas a ver mesmo É mais um dia aí que eu filmei pra vocês verem como eu me cuido Então, sem mais demoras, vamos dar pro vídeo Só que antes, você deixa seu like aí, tá bom? E se inscreve no meu canal pra fazer parte da nossa família Então, bora lá pro vídeo Bom, eu vou começar passando É um creme removedor de pelos Vocês sabem que eu uso muito isso É da Avon, esses que eu uso Então eu passo em todo o meu rosto Na área que tem pelos Esses pelos pequenininhos É ótimo a gente remover Porque depois a maquiagem fica muito bonita Fica melhor, fica mais assentadinha Então eu passo eles Gente, eu deixo agindo somente por dois minutos É muito perigoso esse produto, tá bom? E depois de dois minutinhos A gente retira A gente retira com água corrente mesmo Água normal Só que é importante vocês tirarem bem Se vocês fizerem só isso e depois sair É importante você passar protetor solar No meu caso, depois eu ia tomar banho Então eu retirei com água normal E depois, o que eu fiz? Eu fui pro banho E no banho, eu sempre utilizo a linha da Pantene Que eu amo Meu cabelo fica super macio com a linha da Pantene Então eu utilizo aí o shampoo da Pantene, tá bom? Aí depois eu lavo meu rosto Com esse sabonete esfoliante Que vocês estão vendo aí De morango Que é o cheiro mais gostoso que tem no mundo É esse sabonete Depois eu ainda esfolio meu rosto Com a linha da Avon também Facial Então eu esfolio tudo Eu adoro deixar os poros bem abertos Que é pra gente fazer a receitinha Que eu vou ensinar daqui a pouco pra vocês, tá bom? Então feito isso Eu enxago meu rosto normalmente Depois vamos fazer o que? Vamos utilizar um sabonete íntimo É importante a gente utilizar Sabonete íntimo nas partes íntimas E é esse daí que eu utilizo Ele é super refrescante E é super gostoso e cheiroso Bom, eu utilizo o gilete aí Pra raspar a perna O suvaco, né? Onde tem pelo aí que você queira tirar Vamos lá raspar Parte do banho Eu faço somente isso Agora vamos por quê? Pra hidratação do cabelo Gente, eu tô usando Pra hidratar meu cabelo Esse desmaia cabelo Da Forever Liz E eu sou amando Ele realmente murcha Totalmente meu cabelo Tipo, parece que eu fiz progressiva Portanto que agora, ó O meu cabelo Ele secou naturalmente, tá? A minha raiz tá um pouquinho alta Por conta da progressiva Mas, gente Ele fica super baixinho E macio Eu adorei o resultado Então eu passo ele Em todo o fio, gente Fazendo movimentos De hidratação mesmo, tá? Depois eu prendo E deixo meu cabelo Agindo aí o produto Descansando por 30 minutos Enquanto você deixa aí Descansando Vamos para a nossa primeira receita Pra nossa primeira receita A gente vai utilizar apenas Mel e bicarbonato de sódio Vou utilizar 4 colherzinhas De mel de chá Para 2 de bicarbonato Então a gente vai misturar Misturar, misturar Até ficar aí nessa consistência Para passar no nosso rosto É muito simples Eu vou utilizar mesmo Nos meus dedos E vou passar fazendo Movimentos circulares Na região que eu tenho cravo Tá bom? Então eu vou passar Aí na região do nariz Que é onde eu mais tenho cravos Depois a gente lava com água normal Retira todo o produto Você vai sentir que sua pele Já ficou macia Eu senti que o bicarbonato Fez a minha pele arder um pouco Bem pouco Mas fez arder Mas eu acredito que é isso Que faz os porons abrir Então depois de fazer isso Vamos fazer o que Eu faço como também Eu pego a agulha Coloco É, vou raspando a agulha Não furo Eu vou raspando a agulha No cravo E ele vai ficar soltinho Depois eu venho com a pinça E arranco Mas para fazer esse procedimento Tem que ter muita paciência Só que com esses Essas receitinhas Que eu vou ensinar a vocês É bem simples E vale super a pena Vamos para a segunda receita Para a segunda receita Vamos utilizar Clara de ovo Tá? Somente a clara E o que mais? Maisena gente Amido de milho Só isso Vamos misturar 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 Que vai ficar igualzinho A essa consistência Que está aparecendo Aí para vocês Tá? Com a ajuda de um pincel Eu vou passar aqui na região Do meu nariz Que é onde eu mais tenho cravo E vou colocando papel higiênico Para formar camadas Para ficar tipo uma máscara de gesso Então eu fiz aí Dez camadas de papel E depois eu tenho que esperar secar Enquanto vai secando Eu lavei o meu cabelo Tirei toda a máscara de hidratação E fiquei fazendo a minha unha Eu fiz minha unha E assisti o canal De alguns amigos aí do Youtube Que eu acompanho Depois é só você retirar a máscara Eu ainda não tinha deixado secar totalmente O importante é você deixar secar bem Porque puxa bastante os cravos E gente Eliminou eu acho que 50% Não foi 100% Se eu repetir o procedimento aí Elimina tudo Mas eu já tava com muito cravo E realmente funcionou Saiu bastante Tá bem Mas é bonitinho Meu nariz Está macio A pele Fica uma delícia Mas é isso O vídeo de hoje É esse Espadeio aí Rapidinho pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Deixa o seu like Se esse vídeo chegar a 300 likes Eu prometo trazer mais receitinha caseira Pra vocês Em forma de espadeio Tá bom Mas é isso Deixa o seu like aí Que é importante pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E me sigam nas redes sociais Que eu tô aparecendo aqui pra vocês E especialmente no Instagram Que eu tô sempre lá Conversando com vocês Tá bom Então é isso Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Quero respirar Tu cuello Despacito Tchau